Paz, não tem boca não, paz. O melhor da Bahia são os baianos. Tô certo ou tô errado? Então deixa o like, porra. Opa, aí bagunçaram o meu carro todos, sujaram a porra toda. Bora, maravilhosa. GOSTOSA! Eita porra! Eu não acredito. Eu passando com minha mulher, o audacioso, chamando a minha mulher de gostosa. Gostosa? Gostosa é uma porra. Gostosa é uma porra. Tá achando com sua cara? Eu gosto das vagabundas. É o que? Eu gosto das vagabundas. Eu passando com minha mulher, você chama minha mulher de vagabunda. Isso tá certo, você chama a minha mulher. Não, eu falei que eu gosto das que joga bunda. Você falou eu gosto de vagabunda e olhei pra minha mulher. Jamais vai fazer. Você falou... Não, porra, porra. Pera aí, homem. Homem, pega homem. Pega homem. Você jogou em mim, foi homem. Você jogou em mim, foi homem. Você jogou em mim, foi homem. Não, não, já vai. Aí eu vou. Você pega todos os braços. Você me bateu no time mesmo. Nós cassinamos, porra. Nós cassinamos. Como eu te coloco? Pobre meu cascador. Mego! Papaio! есuos. servesへ menino. äche joar. えбо néjesuos. Como eu te coloco? Haroldo. E vocês são tudo criança, rapaz? Não, você falou que é criança? Ah, tá falando que você é grandona assim, né, velho? Parecendo um pescoço de girafa, uma avestrua. Mas eu mando assim mesmo, mãe. E aí? Você não manda não, espadinho. E aí, rapaz? E aí, nega? Eu fiquei sabendo que você só gosta de cara bonita. Claro, né, meu filho? Eu só gosto de cara lindo, top. Então, eu tô aqui caso você queira experimentar alguma coisa nova, tá ligado? Sai daí, ó. Eu acho que eu queria você. Eu vou passar, pô. Você sai desgraçado. Cheguei de que não é assato, não é mentira, pô. Porra, você é grande e faz desgraçado, moleque. Parece antena digital. Brincadeira, piada, mata. Se liga e bebe, né, tá? Não quer se envolver com maloqueiro, não é bem? Aqui é cara de miserabão todo no olho. Eu vou te deixar toda poderosa, pô. Vou te levar pra minha casa. Minha casa é um luxo, é uma mansão, pô. É mesmo? É, eu mando na casa de andada. Na casa de andada. É, você não manda na casa de andada. Tô ligado, pô. Outra coisa, na minha casa tem suíte, pô. Suíte? Suíte. Dei a impressão, pô. Dei a impressão que você não sabe o que é suíte, pô. Você não sabe. Suíte é banheiro dentro do quarto, pô. Você tem cara de ser menina que caga no mato, que anda dois quilômetros pra cagar no mato, que mija no mato. Outra coisa. Eu vou te levar pra você morar no bairro nobre da cidade. No bairro nobre, meu Deus. Nobre, eu sou miserável, rapaz. Sério, aí eu quero. Então morra no vento, neguinho. Minha casa, até carro tem, viu? Aqui é o carro, aqui é o carro de novo. Pode ficar à vontade, fazer o que você quiser. Liga essa moção pra me agrada de andar que você falou. Me dá mão aí. Me dá mão aí. Vem, vem. Você tá fazendo o que aí? Você tá andando, minha filha. Andando. Então é a suíte que você falou, Marquinhos? Vê, sabe o que é isso aqui? Isso aqui é sala, é quarto, é cozinha. E a suíte tá aqui, ó. Eita. Eita, rapaz. Você é a dor de bosta, rapaz. Não, rapaz. Não é bosta, não. Viu? Você não falou que morava no bairro nobre? Mas no dicionário nobre e pobre não é a mesma coisa, não? Tu é burro, meu filho. Tu não estudou. Ferrou. O que? O dono do barraco chegou. Os quatro meses de aluguel a gente não pagou. Corre. Corre, que medo. Olha, eu vou querer te ver de novo. Vamos fazer o código. Um código, um código. Meu marido trabalha e ele sempre chega de surpresa. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar um copo na janela. Se tiver com água é porque ele tá em casa. Mas se tiver vazio é porque você pode entrar, viu? Então, pera, pera, pera. Então, se tiver com água, ele tá em casa. Mas vazio, eu tô me empateando. Sim, entra. Já peguei o código. Isso, um, dois. Ai, marido, tá em casa, velho. Essa acabou. Ah, achei. Eu tava sem dinheiro pra comprar. Acabou, marido. Tem. Obrigado, meu Deus. Vou matar essa donada agora. Eita, porra, hoje tem um copo que tá vazio. O marido não tá em casa. E o guincho vai pegar, porra. Ai, amor, quer uma água, meu irmão. Hoje eu não quero é nada. Eu tô cansado do trabalho. Hoje tem um creme, parceiro. Tá vazio, né? Com a mão de mim, vamos ver aí, vai. Hoje tem problema, viu? Por isso que é ruim morar no condomínio, minha casa, minha vinda. Porque já é a terceira casa que eu entro hoje. Parece pra porra com a minha. Mas não é, não. Vamos, 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 vamos. Esse cara tem uma cara de corno da porra, mano. Ai, amor, que susto. Cheguei no Pedópolis, Cafetona. O ganoqueiro chegou. Olha, fica, foi, vai. Quando bater na ferna do Eurofake, do passeio. Corre, repre, tô. Carne nova, carne nova. Trouxe aqui pra vocês dar um trato. No pivete tartaruga. Sem casa. E um pivete mundinho. Cara, é o chefe de gente. Ele vai bagaçar a gente. Pai! Fala pra ele! Fala pra ele que ele vai pagar na saúde! O que é que eu vou lá? Fala! Fala pra ver ó! Que sabe que é do que ele faz e ele não espalha pra ninguém. Mas é limpa presa não! Não fala porra ó! Vai me ganhar calma! Por que você tem esse dinheiro todo? Seu xuxu xua! Por que você tá desfazendo uma balada e café tomar? O que mais vezes que eu cheguei aqui no gastar minha porra toda? Hoje eu vou gastar dinheiro viu! Rapaz! É bopo aí velho! Trabalhar a semana toda de ajuda de pedreiro. É bopo aí! Hoje é sexta-feira, eu não tenho um centavo pra tomar uma piz. Porra, bem que o Marquinhos poderia aparecer aqui. Ia salvar. Ia salvar. Ia salvar. Cheguei! Não pode falar do avião, não vai parar. Aqui é o PTA de ouro, rapaz. PTA de ouro, rapaz. Tu é um gênio da lâmpada, é? Ah, rapaz, eu tô aqui pra servir meus amigos. Se não for pra beber cachaça e dar cachaça, meus amigos, eu não prefiro bife. Eu prefiro morrer se não for pra cachaça pros meus amigos. Porque dinheiro é o que não falta. É isso aí, rapaz. Pai! Pai! Me derreta a comprar pó. Gente, esse aqui é o meu filho, esse aqui são os meus filhos, peri, peri, peri. Esse aqui eu tenho dúvida, mas eu criei. Porque, Pai, é o que o Leonor faz. Quer derreta a comprar pó, hein, menino? Vem aqui perto, vem. Cuida, fica aqui, fica aqui. Ó, eu vou falar uma coisa pra você. Você sabe que eu me separei da mãe de vocês. Nesse momento, momento, você sabe que sua mãe ficou com tudo que eu tinha. Meu ego tem o dinheiro de mim. Não é pra imitar direito. Mas eu comprei um presente pra você. Isso aqui é um pai exemplar. Pai, pera, 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 pera. Eu sei que você precisa estudar e estuda tudo. Eu comprei uma mochila térmica pra você. Ah, Pai, é caro. Isso é caro. Mochila térmica. Isso é caro. Mochila térmica. Mochila térmica. É essa aqui. Ok, ok. No meu tempo eu comia ovo. Porro. Venha. Fica de costa pra não quebrar você no pau. Porque pai também tem que dar pau pra vir aprender a fingir os caras. É isso aí. Viu? Vai lá. Ficou bonita. Vai lá minha coisa rara. Sabendo que se seu pai tiver esse dinheiro, seu pai dá uma vida por vocês. Viu? Viu? Tchau. Desce outra que hoje é por minha conta. Valeu, pai. Se não for pra beber cachaça eu não quero. Ou vou beber pra esquecer meu complexo. E aí galera linda do meu agrado. Este foi mais um vídeo feito com muito carinho pra vocês. Espero que todos vocês tenham gostado. E se você gostou de verdade deste vídeo, já vai deixando like. Pra dar moral pra toda essa maloca aqui. Vamos bater recorde de like. Quantos mil likes? 20 mil likes. Agora só pega o like aí poxa. Larga o like. Mete no dedo. As vezes você tá assistindo o vídeo do hoje e você não tá inscrito no canal, pô. Mas só você não é inscrito não. Eu aposto com você. Eu aposto no meu celular, não sei o que você não é inscrito. Se você não tá inscrito, você vai ver agora. Vê aí. Se não tá inscrito, você se inscreve no canal. Ativa o sininho pra você receber as notificações do nosso vídeo. E outra galera. Deixa aí no comentário se você tivesse de escolher quem você seria, hein? O corno, o violento ou o que não paga pensão. Comenta que eu vou deixar coração em todos os comentários. E outra. Pra você que quer conversar com a gente aqui do Os Que Viajem, segue agora no Instagram. Arroba Os Que Viajem, anterragem oficial. Chega lá que a gente vai responder todo mundo, rapaz. A gente tá caminhando pra cem mil seguidores no Instagram. Uhul! É o mole de lá que vai tomar banho. Uou! Oxi! Que viagem! Que viagem!